Seu amor é um vício Em nosso quarto só achei a solidão Me faz falta o seu carinho Nossas roupas pelo chão Seu coração me prometeu Me amar pra sempre e jamais dizer adeus Olhe bem no fundo dos olhos meus Verá que o seu amor sou eu Sinto falta dos seus beijos Você me faz sonhar No infinito das estrelas Procuro o seu olhar Foram tantos bons momentos Que guardei dentro de mim Segredos, sentimentos E esse amor que não tem fim Seu coração me prometeu Me amar pra sempre e jamais dizer adeus Olhe bem no fundo dos olhos meus Verá que o seu amor sou eu Se eu te magoei Foi sem querer Te amei demais Pra ter de volta o seu amor A minha vida eu dou A minha vida eu dou Olhe bem no fundo dos olhos meus Olhe bem no fundo dos olhos meus Verá que o seu amor sou eu Verá que o seu amor sou eu Verá que o seu amor sou eu Eu sou eu Verá que o seu amor sou eu